Não te vou mentir Dava tudo para saber da tua vida Como são as tuas noites e os teus dias Sem eu estar aí Não te vou negar Queria tanto ouvir para o lado teu silêncio E saber se és mais feliz neste momento E se conseguiste caminhar por ti Como é que estás sem mim? Eu preciso de saber e ver no teu olhar Se esqueceste o que eu ainda não esqueci Ou se vives como eu só para lembrar Como é que estás sem mim? Diz-me tudo o que quiseres que eu suporto a dor Por qualquer palavra tua vou sorrir Nem que digas que para ti já nada Como é que estás sem mim? Não te vou mentir Como faço tantas vezes Como é que estás sem mim? Eu preciso de saber e ver no teu olhar Se esqueceste o que eu ainda não esquecer Se esqueceste o que eu ainda não esqueci Como é que estás sem mim? Nem que digas que para ti já nada sou Se esqueceste o que eu ainda não esquecer Se esqueceste o que eu ainda não esquecer Por qualquer palavra que eu ainda não esquecer Por qualquer palavra tua vou sorrir Nem que digas que para ti já nada sou Como é que estás sem mim?